Olha, para mim foi uma experiência incrível. Eu já tinha ministrado um workshop nas edições anteriores e nessa edição eu tive a oportunidade de apresentar. Para mim foi uma grande satisfação poder contribuir, poder compartilhar um pouco do que eu conheço relacionados à Mix. Geralmente é importante todos os profissionais, todos os administradores do sistema registrar isso dentro dos mix. Até porque facilita daí seu colega pegar o trabalho e você conseguir da mesma forma. Isso, é. Minha palestra falou um pouquinho dos módulos, mas eu não quis entrar muito na questão de módulos e eu espero que a expectativa é que essa palestra sobre módulos, que ela venha a atingir essa expectativa também. É importante principalmente para garantir e padronizar o ambiente, o seu projeto. Sem isso você não consegue ter estatísticas, não consegue ter informações e é importante justamente para você manter o seu ambiente saudável, registrado e com histórico, que é o principal ganho com o registro da documentação. Muita gente nova que a gente só se fala via chat, ou seja, nos canais da comunidade e hoje a gente teve a oportunidade de encontrar todos aqui reunidos e depois de muito tempo conseguir dar um abraço em todo mundo e conhecer as novas pessoas, ter essa integração, ter toda essa interação. Acho que isso é sensacional, não tem preço.